Meu Coração São coisas que eu adoro tanto E que escondo pra proteger São pedaços secos e sem raízes Dos belos sonhos felizes Que você não quis viver Eu por dentro ainda sou pequeno Pra saber que era veneno Aquele desejo afinal Só depois eu vi que esta ternura Tinha uma falsa doçura E a marcaba no final E aí, peguei meu barco e fui sereno Correr o mundo E foi assim que eu disse adeus E levei tudo que havia entre nós dois dentro de mim Foi assim que eu disse adeus E levei tudo que havia entre nós dois dentro de mim Meu coração O meu coração não é de pedra Pra tomar queda Meu amor Se não tem amor, tenha respeito Porque eu guardo no peito Que é de máximo valor Porque são coisas que eu adoro tanto E que escondo pra proteger São pedaços secos e sem raízes Dos belos sonhos felizes Que você não quis viver Eu por dentro ainda sou pequeno Pra saber que era veneno Aquele desejo afinal Só depois eu vi que esta ternura Tinha uma falsa doçura E a marcaba no final E aí, peguei meu barco e fui sereno Correr o mundo E foi assim E eu disse adeus E levei tudo Que havia entre nós dois dentro de mim Foi assim E eu disse adeus E levei tudo Que havia entre nós dois dentro de mim Andei, andei Andei, andei De violão e bandolera Com saudade da riveira Terra do meu bem querer Andei, andei por aí agora Nem o toque na viola Me fez esquecer você Eu juro que andei Andei, andei por aí agora Nem o toque na viola Me fez esquecer você Mas será Será Vai a minha linda Me relembra ainda Aquele dia de verão Você que ficou encantada por Copacabana Vem manter na cena a chama Encei-me essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me amala o coração Vou pra festa da riveira Com bandeira e violão Vou tocar a dor inteira Pra você Nesta canção Volta comigo Volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do sambão Vem pra terra do sambão Vem descontar Com a morena serrada Com pacote batido Na palma da mão Olha, volta comigo Vem, vem, vem Volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do sambão Vem pra terra do sambão Vem descontar Vem descontar Com a morena serrada O pacote batido Na palma da Ande, ande Ande, ande De violão e patoneira Com saudade da riveira É rato meu bem-querê Ande, ande Por aí afora Vem o toque da viola Vem, vem, desculpe você Tudo que ande Ande, ande Por aí afora Vem o toque da viola Me fez esquecer você Mas será, será Baianinha linda Que relembra ainda Aqueles dias de verão Você me ficou encantada Com toda a cabana Vem manter na cena a chama Me sentei essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me avala o coração Vou pra festa da riveira Vou bater em violão Vou tocar a noite inteira Pra você Essa canção Bota comigo Bota comigo Pro Rio Baiana Vem, vem, vem Vem pra terra do sambão Vem, vem pra terra do sambão Vem disputar Com a morena serrada Vem, 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 vem Com a morena serrada Polta comigo Pro Rio Baiana Vem, vem, vai Vem, vem, vem Vem, vem pra terra do sambão Vem, vem, vem Bandera do sambão Vem, vem, nhé Vem, 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 vem Vem disputa Com a morena serrada E aí, rapaziada, o cara do Carvaco chegou na área Tá beleza, todo mundo cantando agora Quando o Carvaco chegou, todo mundo queria Todo mundo queria cantar Olha, quando o Carvaco chegou, todo mundo queria Todo mundo queria cantar Só um cara num canto que estava em pranto, dizia Se eu soubesse cantar, juro, também cantaria Só um cara num canto que estava em pranto, dizia Se eu soubesse cantar, juro, eu também cantaria Mas pegou o pandeiro, entrou no terreiro e sambou A morena bonita com lanços de fita, ganhou Na hora do partido até foi atrevido, topou Fez um verso improvisado e a morena conquistou Vem cá, meu bem, eu não sei cantar Mas as coisas do amor, eu nasci pra ensinar Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem Eu não sei cantar Mas as coisas do amor, eu já sei pra ensinar Olha, quando o Carvaco chegou, todo mundo queria Todo mundo queria cantar Olha, quando o Carvaco chegou, todo mundo queria Todo mundo queria cantar Só um cara num canto que estava em pranto, dizia Se eu soubesse cantar, juro, eu também cantaria Só um cara num canto que estava em pranto, dizia Se eu soubesse cantar, juro, eu também cantaria Mas pegou o pandeiro, entrou no terreiro e sambou A morena bonita com lanços de fita, ganhou Na hora do partido até foi atrevido Topou Fez um verso improvisado e a morena conquistou Vem cá, meu bem, eu não sei cantar Mas as coisas do amor, eu já sei pra ensinar Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem Eu não sei cantar Mas as coisas do amor, eu já sei pra ensinar Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem Eu não sei cantar Mas as coisas do amor, eu já sei pra ensinar Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem Eu não sei cantar Mas as coisas do amor, eu já sei pra ensinar Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem Eu não sei cantar Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Pra matar a sua sede Água doce eu fui buscar Hoje que a sede me mata Você traz água do mar Você traz água do mar Eu botei você na grimpa E você não me deu a mão Nada encontra quem garimpa Amor no seu coração Água de bebê Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Se eu quiser lavar a alma Não preciso de sabão Vou buscar água nos olhos De quem fez ingratidão Mas eu tenho a alma limpa Aí cheguei a conclusão Nada encontra quem garimpa Amor no seu coração Água de bebê Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Pra matar a sua sede Água doce eu fui buscar Hoje que a sede me mata Hoje que a sede me mata Você traz água do mar Eu botei você na grimpa E você não me deu a mão Nada encontra quem garimpa Amor no seu coração Água de bebê Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Se eu quiser lavar a alma Não preciso de sabão Vou buscar água nos olhos De quem fez ingratidão Mas eu tenho a alma limpa Aí cheguei a conclusão Nada encontra quem garimpa Amor no seu coração Água de bebê Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais Eu não te dou nunca mais Água de bebê nunca mais Água de bebê Eu não te dou nunca mais 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 Hoje eu não quero saber de tristeza Nem quero lembrar o quanto já sofri E pra falar com franqueza ponho as cartas na mesa E transbordando alegria vou sair por aí Quero sentir o teu corpo envolvente Me embalar nos momentos que sonhei Quero sambar de verdade, sorrir com sinceridade Ver regrascer em meu peito um canto de rei Quando ela passar eu não vou suportar ficar de fora Visto a fantasia abraço alegria Chegou a hora Eu quero sorrir e cantar Quero curtir uma legal Pois é assim a mangueira no meu carnaval Carnaval Eu quero sorrir e cantar Quero curtir uma legal Pois é assim a mangueira no meu carnaval Eu não quero saber Hoje eu não quero saber de tristeza Nem quero lembrar o quanto já sofri E pra falar com franqueza ponho as cartas na mesa E transbordando alegria vou sair por aí Quero sentir o teu corpo envolvente Me embalar nos momentos que sonhei Quero sambar de verdade, sorrir com sinceridade Ver regrascer em meu peito um canto de rei Quando ela passar eu não vou suportar ficar de fora Visto a fantasia abraço alegria Chegou a hora Eu quero sorrir e cantar Quero curtir uma legal Pois é assim a mangueira no meu carnaval Carnaval Eu quero sorrir e cantar Quero curtir uma legal Pois é assim a mangueira no meu carnaval Pois é assim a mangueira no meu carnaval Meu amor eu sinto muito Mas a gente fica junto Já não dá, não dá, não dá Nosso amor é um pirulito Já chegamos no palito Não tem mais nada pra chupar O tempo é em que tudo cansa Inventou uma nova dança Já é hora de mudar De par No meu coração ferido Escrevi este partido Pra você levar Saudade é um passado e um presente Que ficam com a gente também no outro dia Meu pai que é ex-combatente Na linha de frente Também já sabia Saudade é uma dor envolvente Só chora quem sente Sua companhia Eu era feliz Enquanto não te conhecia Eu era feliz Enquanto não te conhecia Meu amor Meu amor Eu sinto muito Mas a gente fica junto Já não dá, não dá, não dá Nosso amor é um pirulito Já chegamos no palito Não tem mais nada pra chupar O tempo é em que tudo cansa Inventou uma nova dança Já é hora de mudar De par No meu coração ferido Escrevi este partido Pra você levar No meu coração ferido Escrevi este partido Pra você levar Saudade é um passado e um presente Que ficam com a gente Também no outro dia Meu pai que é ex-combatente Na linha de frente Também já sabia Saudade é uma dor envolvente Saudade é uma dor envolvente Só chora quem sente Sua companhia Eu era feliz Enquanto não te conhecia Enquanto não te conhecia Eu era feliz Enquanto não te conhecia Saudade é um passado e um presente Que ficam com a gente Também no outro dia Meu pai que é ex-combatente Na linha de frente Também já sabia Saudade é uma dor envolvente Só chora quem sente Sua companhia Eu era feliz Enquanto não te conhecia Eu era feliz Enquanto não te conhecia Meu amor Eu passei Eu passei Eu passei Quarenta estrelhação Me amarrei na pretinha Do pavadão Eu passei Eu passei Parei Presta atenção Me amarrei na pretinha Do pavadão Lalaia Até fiquei na empolgação Na remanda e olha Ela faz bonitinho O mexidinho chamando atenção Lalaia A lançada se empolga cheia de razão Lalaia O cani cantando e prestando atenção Ultima as curvas do povo da preta Eu passei 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 Lalaia 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 A rainha A rainha Ruim Resolveu Resolveu remendar Resolveu remendar Resolveu remendar O rato voeu O rato voeu a roupa do rei de Roma A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Resolveu remendar Valeu majestade Valeu majestade O malandro morreu Valdeu majestade O malandro morreu E o rato voeu O rato voeu a roupa do rei de Roma A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Preta do padre o pecado pesou Primeiro peça perdão parceiro Pois o pai perdoará Possivelmente passarás pela porteira Podendo colir pedreira Pro paraíso projetar Pulando bala fingindo ficar fiel Foi fácil beber o pé Feio foi ficar falado Fazer fazenda, fazendo o final feliz Fazer a fogueira eu fiz Faço o ferro ficar furado Fazer a fogueira eu fiz Faço o ferro ficar furado E o rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Leviana levou lanceiro a lutar lealmente Largando a lança ela solentamente Mulher ligeiro, lambada se levou Mulher malvada Mandou mensageiro matar malaqueias Moleque maneiro, mas muito menteia Falhou, majestade, o malandro morreu Morreu, morreu Falhou, majestade, o malandro morreu Morreu, morreu Falhou, majestade, o malandro morreu E o rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Prestado padre, o pecado pesou Primeiro, peça perdão parceiro Pois o pai perdoará Possivelmente, passarás pela porteira Podendo pôr e pedreira Pro paraíso projetar Pulando pala Fingindo ficar fiel Foi fácil ferver o pé Feio foi ficar falado Fazer fazenda Fazer no final feliz Fazer a fogueira Eu fiz Faço o ferro ficar furado Fazer a fogueira Eu fiz Faço o ferro ficar furado E o rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Resolveu remendar A rainha ruim resolveu remendar Resolveu remendar Está reinando alegria em todo o meu ser Deixei a nostalgia sem mesmo saber Que a vida nos prega a pressa Mas sempre a pressa de amar e de viver Digo que está Está reinando alegria em todo o meu ser Deixei a nostalgia sem mesmo saber Que a vida nos prega a pressa Mas sempre a pressa de amar e de viver Pois quando se ama, pois quando se ama Se sente alguma Se é até capaz de fazer o que não se imagina É como uma cena muito perigosa Que nos deixa prosa quase sem explicação Com meu coração, com meu coração Há sempre reprise quando ele vive Um grande amor, desfruta o sabor Da nova aventura e não desfunjura Pra depois não sentir dor Estando feliz, estando feliz Assim como estou Assim como estou Não guardo rancor Eu quero é sorrir Eu quero é sorrir Como um beija-flor Voando e sempre cantando E sempre cantando Como outro polimimim Tachando 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 É isso aí meu compadre Quer comer, beber de graça, com direito a saideira Cigarro pra fazer fumaça, pendura no prego do Ferreira O comentário é que eu nasci pra coronel Subi no morro, fui lá no pau da bandeira Na tendinha do caroço, pra tomar a saideira Já é o segundo troco, que eu deixo nessa brincadeira Já é o segundo troco, que eu deixo nessa brincadeira Agora é moda, agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Agora é moda, agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Quer comer, beber de graça, com direito a saideira Quer comer, beber de graça, com direito a saideira Cigarro pra fazer fumaça, pendura no prego do Ferreira Cigarro pra fazer fumaça, pendura no prego do Ferreira O comentário é que eu nasci pra coronel Subi no morro, fui lá no pau da bandeira Na tendinha do caroço, pra tomar a saideira Já é o segundo troco, que eu deixo nessa brincadeira Já é o segundo troco, que eu deixo nessa brincadeira Agora é moda, agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Agora é moda, agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Porque o bicho vai pegar, agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Agora é moda, lá no bairro de Noel Todo mundo quer ficar, lava do meu chapéu Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não vem, não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Vou de marola cantando e a vida levando Sem me preocupar Sou um malandro perfeito Tenho meu conceito em qualquer lugar E no final de semana Um sol bem bacana vem me bronzear Vou para a Copacabana Tirar uma onda na beira do mar Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém A minha nega Estela Vou lá na favela pra lhe namorar Bem no meio do romance Eu deixo a nega parar e jogar Ela porém me reclama Sei que não tenho razão Porque também estou querendo Estourar a boca do balão Porque também estou querendo Estourar a boca do balão Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Vou de marola cantando E a vida levando sem me preocupar Sou um malandro perfeito Tenho meu conceito em qualquer lugar E no final de semana Um sol bem bacana Vem me bronzear Vou para Copacabana Tirar uma onda na beira do mar É Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém A minha nega Estela Vou lá na favela pra lhe namorar Bem no meio do romance Eu deixo a nega parar e jogar Ela porém me reclama Sei que não tenho razão Porque também estou querendo Estourar a boca do balão Porque também estou querendo Estourar a boca do balão Meu irmão Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário Nem trabalho pra ninguém Não vem Não me venha me dar esculacho Só no cambalacho que vou me dar bem Não me venha me dar esculacho Só no camalajo que vou me dar bem Não nasci pra operário, nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário, nem trabalho pra ninguém Não nasci pra operário, nem trabalho pra ninguém Não nos domina, o amor quando germina A gente tem que alimentar Me assanha e bota mais banha no nosso tempero Sou seu fugareiro e finge que eu fui o primeiro A te possuir assim Faz de conta que nasceu um para o outro Nosso amor é um bicho solto Num lugar que não tem fim Faz de conta que nasceu um para o outro Nosso amor é um bicho solto Num lugar que não tem fim Me pega amor Esfrega o seu corpo no meu corpo Perfumado de suor Se liga amor Ai amor Na colmeia dessa vida Quando a abelha é proibida O mel fica bem melhor Se liga amor Ai amor Na colmeia dessa vida Quando a abelha é proibida O mel fica bem melhor Quero te curtir Amantemente Intensamente Sem pensar no que vai dar No que vai dar Deixa correr Essa paixão que nos domina O amor quando germina A gente tem que alimentar Me assanha e bota mais banha no nosso tempero Eu sou seu fugareiro E finge que eu fui o primeiro A te possuir assim Faz de conta que nasceu um para o outro Nosso amor é um bicho solto Num lugar que não tem fim Mas faz de conta Faz de conta que nasceu um para o outro Nosso amor é um bicho solto Num lugar que não tem fim Me pega amor Esfrega o seu corpo no meu corpo Perfumado de suor Se liga amor Ai amor Na colmeia dessa vida Quando a abelha é proibida O mel fica bem melhor Se liga amor Ai amor Na colmeia dessa vida Quando a abelha é proibida O mel fica bem melhor Se liga amor Ai amor Na colmeia dessa vida Quando a abelha é proibida O mel fica bem melhor Se liga amor Ai amor Na colmeia dessa vida Quando a abelha é proibida O mel fica bem melhor O mulata que ginga vem pra cá, vem fazer um cafuné O mulata que ginga vem pra cá, vem fazer um cafuné Vem, 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 pra eu ver como é que é Vem, 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 pra eu ver como é que é O mulata que ginga e requebra até o chão Mexe com meu coração, abala os meus sentimentos Neste momento a alegria que transmito Nos meus olhos tão escrito com o tremendo prazer Prazer de ter com você um compromisso E dizer que eu sou mestiço e é disso que eu vou morrer Prazer de ter com você um compromisso E dizer que eu sou mestiço e é disso que eu vou morrer Mulata que ginga e desculpe a franqueza Você com sua beleza merece é ir pro altar É na igreja e com todo o seu encanto Você vai mexer com os santos que já estiverem lá Se tu entrares não vão te deixar sair Até quem entra chorando sempre vai sair a ver Mexe São Pedro e com São Judas Tateu E com Cosme e Damião Veja que também sou eu Mexe São Pedro e com São Judas Tateu E com Cosme e Damião Veja que também sou eu Ô mulata que ginga vem pra cá Vem fazer um cafuné Ô mulata que ginga vem pra cá Vem fazer um cafuné Vem, 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 vem Pra eu ver como é que é Vem, 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 vem Pra eu ver como é que é Mulata que ginga Me desculpe a franqueza Você com sua beleza Merece é ir pro altar É na igreja e com todo o seu encanto Você vai mexer com os santos Que já estiverem lá Até eu Se tu entrares não vão te deixar sair Até quem entra chorando Sempre vai sair a ver Mexe São Pedro e com São Judas Tateu E com Cosme e Damião Veja que também sou eu Mexe São Pedro e com São Judas Tateu E com Cosme e Damião Veja que também sou eu Ô mulata que ginga vem pra cá Vem fazer um cafuné Ô mulata que ginga vem pra cá Vem fazer um cafuné A mulata também é regulativa, morou, compadre? A melhor qualidade Vem, vem, vem Ela não tá em mano muito não Vem, 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 vem Ela tá em cima, rapaz Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vai chegar no daço Vai tirar o fim Depois vai lá Vem, vem Vem, vem 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 Vem